Eu tô na academia hoje e eu vou ficar muito forte, Gamatina! Ah, não, 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 não pode ser, Vidote, você tá treinando! Sim, sim, sim! Ah, isso é um milagre! Vai chover, pode vir temporal! Ah, não é pra ser tanto também, né, Gamatina? Ah, eu acho que sim, porque, Vidote, presta atenção, você tem esses músculos gigantescos, o Vidotinho também, mas eu não sei da onde que eles surgiram, porque vocês nunca treinaram. A Vidote, ela tá treinando nós, cara, nós treinando todo dia, todo dia nós treinando, Gamatina! Ah, mentiroso, mentiroso, ó, Vidotinho, eu duvido, eu nunca vi vocês treinando. O pessoal de casa já viu a gente treinando, Gamatina, pode perguntar pra eles. Não é verdade, galerinha de casa, comenta aí, o Vidote e o Gamatinho, eles são muito musculosos, porque eles treinam todos os dias no mundo do Minecraft. É verdade, a galera vai concordar. Mas antes disso também, Gamatina, eu vou fazer um desafio pro pessoal de casa. Então faz aí, Vidote, porque eu quero ver. Eu duvido o pessoal de casa fazer os desafios em apenas 3 segundos, que são se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar o canal pra todos os seus amiguinhos e deixar o like nesse vídeo em apenas só 3 segundos, beleza, galera? É, isso aí. Então vamos lá, hein? 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, comenta hashtag consegui, pra mim saber quem de vocês aí são os flashes desse YouTube completinho, pra saber quem de vocês é rápido no gatinho aí, hein? Rapidinho pra fazer os desafios no computador, no celular, na televisão, em qualquer lugar, tá bom? É, acho que na televisão é o lugar mais difícil de fazer, hein? É verdade, Gamatina. Eu acho que na televisão é um dos mais difíceis mesmo. Porque fica mexendo naquele controlinho assim, ó. Cara, é muito difícil, eu não consigo. Eu não consigo. Olha, eu acho que pelo computador é o mais fácil. Aham, e pelo celular também. O celular é o meio. E a televisão acho que é o mais difícil. Eu também concordo, Vidote. Olha, mas eu tenho uma coisa pra te falar e eu espero que você não fique bravo comigo hoje, por favorzinho. Tá bom. Eu sei que você tem uma casa gigante, mas é que eu tava precisando juntar uma graninha pra mim conseguir construir a minha, ou sei lá, a gente vai se mudar. Eu não pensei ainda. Mas, enfim, eu tive que usar o espaço da sua super mansão. Como assim, Gamatina? Você usou o espaço da minha mansão pra fazer o quê? Pra fazer um negócio, pra mim trabalhar. Ai, meu Deus, já vou até atrás disso daí. O que que vai ser isso? Vamos ver se você vai achar. Já até achei já. O que que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é o meu quarto. Você não tinha visto ainda? Ah, tá parecendo uma feira, Gamatina. Ah, é porque isso aqui são as cubitinhas. Porque de madrugada eu levanto com fome, minha barriga faz... Aí eu venho aqui, me acalmo uma cenoura. Aí você já cata uma cenoura e já coloca uma cenoura cru. É, aí sabe o que acontece? A hora que eu tô comendo a cenoura, vem o porquinho aqui no meu quarto e ele sobe na minha cama pra comer o resto da cenoura. Ah, tá bom. Duvido que seja isso daí, viu? Não é isso não, Vidote. Você tá bem frio. Tá, eu tô descendo aqui porque talvez seja aqui, né? Não, não é não. Tá frio, gelado. Tá mais gelado do que o Alasca aqui embaixo. É lá em cima. Ai, não era pra mim ter contado. Não era o meu quarto não, né? Ai, não sei, né? Talvez pode ser perto do seu quartinho. Olha, eu vou te mostrar algumas coisas que você pode tentar adivinhar. Onde você tá? Você tá aí embaixo? Eu já sei onde pode ser. Ai, que estima gelada. Calma. Onde você acha que é? Do lado do meu quarto. Ai, você acertou. Agora você vai ter que adivinhar o que que é. Ah, eu vou aí pra saber. Pera aí. Então vai, vem. Pode vir. Já estou te esperando aqui na frente do elevador. E aí eu vou te mostrar isso. Olha, você pode tentar adivinhar o que é isso. Pera aí, que eu já sei aonde vai ser. Aqui, não é? Isso mesmo. Você acertou. Ah, o que que é isso, Gabatino? Calma, Vitote, calma. E aí, Gabatino? Eu já agendei o meu horário. A gente vai fazer ou não vai? Vamos, meninas. Olha só, Vitote. Eu abri um salão de beleza aqui como cabeleireira pra mim trabalhar hoje. O que que você achou? Ó, Gabatino, mas você fica muito esperta. Porque se você cortar o cabelo delas errado, elas vão ficar mais bravas ainda. É, eu tô fixa que elas vão ficar bravas. Eu acho que elas vão gostar, porque eu sou uma ótima cabeleireira. Olha, eu tenho aqui na minha mão shampoo, condicionador. Você quer ver? Tá, Gabatino. Corta o cabelo delas logo, porque a gente precisa fazer uma aventura ainda hoje. Tá, tá. Tudo bem. Então me dá aí o shampoo e o condicionador, que eu preciso lavar também, né? Dá aí, Vitotinho. Não vai querer lavar o cabelo, não, né? Tá, eu e o Vitotinho vamos ficar esperando aqui no som. Tá, primeiro eu vou jogar na Clara, shampoo, condicionador. Agora na Júlia. Ai, Júlia, dá licença. Aqui na Júlia. Vai, Gabatina, vai lá. Eu corto o nosso cabelo, porque a gente tá ansiosa. Tá, parará. Deixa eu cortar aqui o de você. O seu também. Será que elas vão ficar bonitas, Vitote? O que você acha? Bonita não tem como ficar, não. Então agora a gente vai ver o resultado delas. Qual é assim, Gabatina? Tá, mas a gente vai ver o resultado, como que elas ficaram. Meio, ficou pronto? Ficou. Eita, elas ficaram uma em cima da outra, não era pra ter ficado assim? Ai, ai, ai. Não acredito. Ah, Gabatina, você raspa a nossa cabeça, a gente tá careca, sua louca. Matinho, você deixou as careca? Ai, gente, eu acho que foi o shampoo que eu vou fazer. Meu Deus. Gabatina, agora você corre. Ai, a gente tá careca, eu não acredito. Ali é bem que a gente tá indo pra um lugar bem estranho. Vem. Ai, vamos, Vitote, vamos louca, elas estão muito bravas. Vem rápido, desce até pelo telhado aqui. Ô, Vitote, a Gabatina é maluca. Agora elas vão ficar no pé dela. É verdade. Ai, gente, não era pra mim ter cortado o cabelo dela. Ficou muito feio, vocês viram? Não foi pra ver a cabeça delas, a carequinha delas. É verdade, Gabatina. Ó, você tem que tomar cuidado, viu, com essas coisas. Eu falei pra você. Toma cuidado, Gabatina. Ai, Vitote, eu acho que eu não devia ter feito isso mesmo. Bom, mas eu acho que agora eu não vou ver elas de novo, né? É, por um bom tempinho eu acho que elas vão ficar longe de você. Tomara, porque eu não vou querer ver elas nunca mais. Porque se eu ver elas eu vou começar a dar risada na cara delas. Tá, vem aqui, Gabatina, que a gente tá fazendo escalada. Tá, mas por que você quer subir aqui nesse lugar? Porque hoje eu vou subir nesse vulcauzão. Caraca, não tem como não, Vitote, é impossível. É, Gabatina, é quase impossível. A gente precisaria do nosso amigo bros, mas eu não sei onde ele tá. Eu acho que eu tenho uma asa aqui, mas eu tenho uma só, eu não funcionaria só uma. Teria que ser duas. É, verdade. Olha, eu tenho algumas coisas aqui que vai nos ajudar nessa... Quero, uhul! Ainda bem que você trouxe escadalas, senão a gente não ia conseguir, não. Aí, ó, vamos lá. Agora eu só preciso encontrar um lugar que tenha pouca lava, né? Porque senão a gente não vai conseguir subir isso aqui. A gente vai ter que ir fazendo assim, Vitote, ó. Ai, ai, não, me queimei, pera. Caraca, tá muito quente. Claro, né, Gabatina, é uma lava isso daí. Ai, eu quase morri queimadinha. Onde você tá? Você tá subindo? É, não, eu tô aqui no canto ainda. Olha, vamos fazer o seguinte. O quê? Você tem uma asa? Eu tenho. Vamos até o topo e puxa eu e o Vitotinho. Tá, pode ser então. Deixa eu ir aí onde você... Você tem alguma corda aí? Eu acho que eu tenho aqui, eu tenho aqui tesoura aí. Ah, eu tenho o cabelo das meninas. Pode ser o cabelo delas, né? É, vai ser tipo o rapunzel. Tá, deixa eu ver então. Eu acho que é assim que eu vou. Ai, pera. Assim, aê! Lembrei como é que eu vou, agora eu não lembrava mais. Vitotinho, eu tô indo pra lá. Tá, eu e o Vitotinho já estamos te esperando. Ai, pelo amor de Deus, tá muito quente. Não, Gabatina, lá pra cima, no topo. Tô indo, pera. Ai, deixa eu subir. Ih, subindo. Nossa, que demora. Ai, 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 ai. Já tô chegando, Vitotinho? Calma, é muito difícil controlar essas anas. Você tá pronto pra vir? Eu vou jogar o cabelo delas. Claro, tô aqui já. Então vem. Um, dois, três. Vamos, Vitotinho. Eita, boa, Gabatina. Deu certo, o Vitotinho também veio. Vitotinho, aqui tá quente demais, rapa. É, gente, é assim mesmo. Ai, quase que o Vitotinho caiu. Ai, cuidado, gente. Eu fui lá embaixo e parece que tem água lá. Tem água lá. Vamos pular, gente. Precisa entrar dentro desse... Desse vulcão. Bora. Não vai. Ai, não, Gabatina. Oh, oh. Eu falei pra não me empurrar, né? Você precisa de ajuda de novo? Vem, Vitotinho. Ah, não, Gabatina. Ai, Vitotinho, calma, vai. Pode te puxar? Vai. Então vem. Pronto. Fica com... Ó, você tem que controlar seus pezinhos. Você parece que é um sapateiro. Ai, não, 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 não. E não vem que eu tenho asas. Eita, morri de novo. Eu caí dentro. Puxa de novo. Pronto, Vitotinho. Você chegou. Ai. Ah, não. E aí. Tava tão difícil pra chegar, pra chegar junto com a minha ex. Ah, não, Vitotinho. Eu falei, Gabatina, que coisa é o cabelo delas. Mas, olha lá, elas colocaram peruca já. Viu? A gente falou pra você não fazer aquilo, Gabatina. Estamos revoltadas, né, Julinha? Ai. A gente vai beijar eles. Elas me empurraram. Vem, Gabatina. Ai, não. Deixa ele, Julinha. Por favor. Eu fui sem querer aquilo. Ai, até a Julinha tá aqui. Vai, vamos beijar ele. Ai, não. Ah, Vitotinho, calma. Gabatina, me ajuda agora você que fez tudo isso. Vamos desabordar seu cabelo de novo, vem. Ai, por favor. Ai, ela vai ficar mais brava ainda. Ai, Gabi, Luca. Como que ela vai fugir daqui agora? Pode deixar, Vidot. Eu vou te dar as minhas almas agora. Você vai logo daqui, toma. E me puxa lá pra cima porque eu vou ficar aqui cortando o cabelo delas. Tá bom, eu tô indo. Pega, Gabatina. Tamo chegando, pessoal. E se vocês gostaram dessa aventura de hoje, comenta aí o que vocês acharam, beleza? Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Tchau, 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 tchau.